Música Vai começar oi, Tindolelê Eu vou contar oi, Tindolala Contar histórias, Tindolelê Tindolelê, Tindolala E dá um sorriso, Tindolelê E dá um sorriso, Tindolala E dá um sorriso, Tindolelê Tindolelê, Tindolala Respira fundo, Tindolelê Respira fundo, Tindolala Respira fundo, que a história vai começar Era uma vez, três porquinhos que moravam na floresta Os três eram irmãos O mais velho era o maior deles O irmão do meio era de tamanho médio E o irmão mais novo era bem menor Os três viviam tranquilos Gostavam muito de passar horas com as perninhas para cima Tomando banho de sol Também gostavam de ficar assim para apreciar as estrelas nas noites Mas um dia o irmão mais velho ouviu falar de uma história de que um perigo estava rondando aquelas matas Mas ele resolveu pesquisar melhor Que era para saber se não se tratava de uma dessas notícias falsas que espalham por aí Não demorou muito Depois de pesquisar em fontes muito seguras Ele voltou e chamou os seus dois irmãos para uma reunião Meus irmãos, tem um lobo terrível rondando por essas matas Precisamos nos proteger Aconselho que cada um de nós construa uma casa E assim ficarmos dentro delas bem seguros Mas os dois irmãos não levaram nem um pouco a sério essa conversa Ah, que lobo, que nada Mas o irmão insistiu Meus irmãos, não é brincadeira Eu vou agora mesmo em busca de materiais Para construir uma casa muito forte e também reforçada Aconselho que façam o mesmo vocês também E assim, imediatamente, o irmão mais velho saiu em busca dos seus materiais de construção. Os dois continuaram as suas vidas como se nada estivesse acontecendo. Mas passado um tempo, o irmão do meio, ele achou melhor se preocupar e saiu em busca de materiais para sua casa. Já o irmão mais novo, esse não levava as coisas muito a sério e continuou ali com a sua vida normal, com as suas brincadeiras. Até que de repente ele olhou para um lado, olhou para o outro e disse, e esses meus irmãos que não voltam, eu acho que é melhor seguir o conselho do meu irmão mais velho e fazer uma casa para mim também. Ele então foi em busca dos seus materiais de construção. Mas como queria sempre fazer tudo bem rapidinho, ele encontrou umas palhas ali na floresta e fez uma casa de palha e continuou com as suas brincadeiras. O irmão do meio, ele encontrou umas madeiras e fez assim, num tempo médio, uma casa de madeira. E lá ficou. Já o irmão mais velho, ele levava muito a sério essas questões de segurança. Demorou um tempo bem maior, mais construiu uma casa muito reforçada, toda feita de tijolos. Com a casa de tijolos pronta, ele não ficou por aí dando bobeira para o lobo. Foi logo lá para dentro. E lá ficou bem protegido. Hum, e não demorou muito. Vinha por ali ele, o lobo mau. Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau. Eu quero uns porquinhos para fazer mingau. Pelo que vejo, hoje é dia de festança. Vou pegar esses porquinhos e encher a minha pança. E logo ele avistou o porquinho mais novo. O porquinho, quando viu o lobo, se apavorou. Ai, o lobo correu para dentro de casa. Ai, e lá ficou tremendo de medo. O lobo já foi logo dizendo. Porquinho, abra logo essa porta. Eu sou um lobo terrível. Eu estou avisando, hein? Não abro, não abro. Vá embora, seu lobo. Ah, você pensa que eu estou brincando? Ah, é? Pois então eu vou soprar. E a sua casinha eu vou derrubar. Ele então estufou o peito e soprou. E a casa do porquinho foi pelos ares. Ai, ele foi correndo pedir ajuda para o irmão do meio. Irmão! Irmão! O lobo! O lobo! O quê? O lobo! Ai, vamos entrar! Então eles foram lá para dentro e ficaram lá escondidinhos. Mas não demorou muito? O lobo sentiu o cheiro dos dois porquinhos. Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau. Eu pego esses porquinhos para fazer mingau. Pelo que vejo, hoje é dia de festança. Vou pegar esses porquinhos e encher a minha pança. Abram a porta, seus porquinhos. Eu sei que vocês estão aí. E eles lá. Não abrimos, não! Eu estou avisando. Se não abrirem, eu vou soprar. E vou derrubar essa casinha de vocês. É claro que eles não abriram. Então o lobo estufou o peito e então ele soprou. E a casinha foi pelos ares. Os dois porquinhos ficaram apavorados. Ai, socorro! Socorro, irmão! Irmão mais velho, abre a porta! Queremos entrar! O lobo! O lobo! E o irmão apareceu lá em cima. O que foi, meus irmãos? É o lobo! Ah, podem entrar! Venham pela porta dos fundos! Então eles correram e entraram. Trancaram a porta e ali ficaram. Não demorou muito. Lá veio ele. O lobo mau! Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau. Eu quero uns porquinhos para fazer mingau. Pelo que vejo, hoje é dia de festança. Vou pegar os três porquinhos e encher a minha pança. Abram a porta, seus porquinhos. Eu sei que vocês estão aí. Estou farejando. Um, dois, três porquinhos. Que beleza! Vou devorar os três de uma bocada só. Abram a porta. E lá dentro, um silêncio. Vocês não estão me ouvindo? Abram! Eu sou um lobo terrível. Eu estou avisando, hein? Não vou abrir? Não vou abrir? É! Então prepare-se para o meu sopro terrível! Então ele se preparou para assoprar. Estufou o peito. Então ele soprou. Soprou. E soprou. E não conseguiu derrubar a casa dos três porquinhos. Ele, então, ficou tão envergonhado por não conseguir derrubar uma simples casinha que enrolou o rabinho entre as pernas e saiu dali chorando. Caim, 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 caim. E foi embora dali para nunca mais voltar. O irmão mais velho saiu para conferir. É, parece que não tem ninguém, meus irmãos. Vamos sair. Então eles saíram e viram que a barra estava limpa. Nada de lobo. Que beleza! O lobo não está mais aqui. Ele foi embora. Então vamos comemorar. Quem tem medo do lobo mau? Lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau? Lobo mau. Lolo, lo, 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 lo. E assim os três porquinhos viveram felizes para sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.